Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube e hoje a nossa conversa é sobre o mito de procusto ou um discurso, algumas considerações sobre a intolerância, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Antes que você entenda, antes que eu possa discorrer a respeito do que é a intolerância, sobre a nossa incapacidade, muitas vezes, de conviver ou de tolerar as diferenças do outro, da outra pessoa, é fundamental que você conheça, em primeiro lugar, qual é esse mito que o pessoal fala, o mito de procusto, o que significa esse nome, quem era esse personagem, que lição, que fundamentos nós podemos tirar a partir disso e, principalmente, qual é o ensinamento, qual é a mensagem que o mito de procusto traz para nós e o que isso tem a ver com as nossas intolerâncias de cada dia. Tudo bem? Vamos lá, então. Procusto é um personagem da mitologia grega que morava nas Serras de Eleusis, é uma cidade ateniense, próxima a Atenas, propriamente, um vilarejo próximo a Atenas, e era um homem, era considerado um morador, um homem muito violento. Ele tinha dentro da sua casa uma cama de ferro e, sempre quando ele recebia visitas, ele convidava a pessoa a deitar-se naquela cama e descansar. Acontece que, se a cama recebesse uma pessoa maior que o seu comprimento, ele decepava as partes da pessoa, cabeça e pernas, para que ela se encaixasse na cama. E, é claro, morreria. Se a pessoa, no entanto, fosse menor que o comprimento da cama, ele amarrava as suas vítimas e esticava até que elas se coubessem, se encaixassem dentro daquela câmara mortuária. E, é uma coisa muito interessante, porque ele aplicava esse modo, essa agressividade, de uma maneira ostensiva aos seus convidados, até que, um dia, ele é descoberto e o herói ateniense Teseu o captura e aplica ao Goss a própria violência que ele tratava as suas vítimas. E, ele acaba morrendo, vítima da própria violência que ele cometia. Pode parecer, empresário internauta, uma sanção ou um mito muito agressivo, muito violento, mas, como todo mito, ele precisa de uma interpretação. E é isso que nós vamos fazer agora. E, nisso, nós já podemos lhe dizer que o nome Procusto significa, em grego, traduzindo para o português, o esticador. Sim, aquele que estica. Procusto é, e o seu mito, uma representação específica do que vem a ser o discurso ou a postura ou a atitude de uma pessoa da intolerância diante do outro. Ou seja, da nossa incapacidade, muitas vezes, ou ao longo da vida, de sermos tolerantes com a diferença da outra pessoa, com o modo da outra pessoa agir, viver, seja porque ela pensa de uma maneira diferente da nossa, seja porque ela tem princípios diferentes dos nossos, seja porque os valores que conduzem essa pessoa são valores distintos daqueles valores pelos quais eu pauto a minha vida. Procusto, muitas vezes, é tido como um personagem, embora que fictício, muito violento, mas eu quero convidar você, como eu faço a mesma reflexão para mim, se, muitas vezes, nós também não nos tornamos ou não nos comportamos como Procusto, no propósito, no sentido, na postura da intolerância para com o outro. Logo julgamos a pessoa, logo condenamos, logo tiramos sarro, ironizamos a pessoa, subjulgamos a pessoa dentro daquela cama que são os nossos padrões de certezas, o nosso estilo de vida, as nossas convicções. Não é verdade? A intolerância, muitas vezes, destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói amizades, corrói vínculos entre amigos, compromete a produtividade no trabalho, cria um antagonismo na vida acadêmica, na vida escolar. Enfim, muitas vezes, nós queremos que as pessoas se encaixem no modo, na maneira pelas quais, ou pela qual, nós nos pautamos. Nós queremos que os outros se encaixem nos caminhos pelos quais nós andamos. É como se, de uma certa maneira, o mundo girasse em torno de nós e que nós determinássemos como que as pessoas têm que se comportar. É claro que a intolerância, do ponto de vista da psicanálise, é uma demonstração de pouca maturidade emocional. Pessoas intolerantes ainda não alcançaram um certo estágio de maturidade a ponto delas conviverem com outras, de pensamentos diferentes, perspectivas diferentes, valores diferentes, sem ter que necessariamente abrir mão dos seus princípios. Uma pessoa intolerante, internauta, muitas vezes, se sente ameaçada pela diferença do outro. E aí a sua agressividade nasce a partir do momento em que ela se sente como que constrangida por pensar de uma determinada maneira e assim ela agride o outro, seja com ofensas verbais, seja por ofensas atitudinais, seja por iniciativas no trabalho, no estudo, no relacionamento, como que impondo para com a outra pessoa para que ela deixe de ser aquilo que ela é. Na verdade, o intolerante é aquela pessoa que tem um conjunto de comportamentos e de atitudes de não tolerar. Daí intolerante. Não tolerar. Não suportar. Não saber conviver com o diferente. Muitas vezes até impondo as suas convicções, impondo a sua maneira de ver as coisas, de entender o mundo e de resolver as questões do cotidiano. É claro que se essa pessoa está envolvida num relacionamento afetivo, se essa pessoa intolerante, os procustos dos tempos modernos, no trabalho, na universidade, no ciclo de amigos, na família, começa a desenvolver atitudes de querer levar os seus parceiros, os seus conhecidos, amigos e familiares, para a sua cama e tentar encaixá-los na mesma perspectiva, é claro que não somente ele vai perder esses vínculos, essas relações, e é por isso que no mito as suas vítimas morrem, ou seja, procusto vai perdendo contato com as pessoas do seu relacionamento. Ele é uma pessoa violenta, uma pessoa forte, mas alguns dizem que ele era até muito rico, mas era uma pessoa extremamente infeliz. Por quê? Extremamente solitária. Os solitários não são aquelas pessoas que não têm com quem conversar ou com quem conviver. O solitário é aquela pessoa que não tem com quem dividir as suas angústias, as suas preocupações, mas também as suas alegrias, as suas expectativas. Pois bem, procusto é um personagem solitário na medida em que ele destrói o outro, na medida em que ele mata o outro, na oportunidade em que ele teria até de crescer, de evoluir, de pensar um pouco diferente ou de ouvir mesmo coisas diferentes para a sua própria vida. Então, esse vídeo, de uma certa forma, nos ajuda a entender e entendo também, imagino também, até de revermos posições de intolerância que eu tenho com determinadas situações, pessoas ou oportunidades. Na verdade, procusto é você, sou eu, somos todos aqueles que muitas vezes caímos na cilada e achar que o mundo tem que ser da forma como eu entendo que seja. Essa postura, muitas vezes, de rigidez gera sofrimento, gera morte, gera afastamento das outras pessoas em relação a nós. se você gostou da nossa conversa, por favor, curta aí no meu canal do YouTube e se você quiser ter novidades sobre novos posts, novos temas e novas iniciativas que eu faço por meio da publicação, assine, coloque o seu nome em nosso canal e sempre que eu postar uma novidade, você vai ser o primeiro, a primeira a receber aí notícias nossas. Ok? Um abraço e pense no que falamos. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.